Olá, muito boa tarde a todos. Estamos aqui há mais uma semana de lives pelo CRC, o Instagram do CRC Pernambuco. Vamos aguardar um pouquinho as pessoas entrarem. Olha, a nossa convidada já entrou, a queridíssima Mary Elby. Aguardando Mary Elby aceitar o convite. Muito bem-vinda! Obrigada, é um prazer estar aqui com você. Quero desejar a todos que estão nos assistindo uma boa tarde. O CRC Mulher preparou com muito carinho, em parceria com o CRC Pernambuco, a Câmara de Desenvolvimento Profissional, a Câmara Técnica, uma semana de live em comemoração dos 14 anos da Lei Maria da Penha, com uma temática muito interessante, que é o novo normal, o empoderamento social da mulher. E hoje temos aqui a queridíssima Mary Elby, que é inspiração para muita gente, inclusive para mim. Obrigada! Um tema, um tema muito, muito, muito interessante, que é lugar de mulher, é onde ela quiser. E aí, Mary, ajuste aí! Enquanto você ajusta, eu vou lendo o teu currículo, tá? Tá certo, querida! É um prazer, uma alegria estar aqui com vocês, né? As mulheres maravilhosas do CRC, sempre inteligentes, competentes, né? Obrigada pelo convite, pelo carinho. Muito, muito obrigada! A gente é que te agradece da tua disponibilidade de estar aqui hoje com a gente, nessa tarde de quinta-feira. E aí, pessoal que está nos assistindo pelo Instagram do CRC Pernambuco, vou fazer um breve resumo do currículo dessa mulher encantadora, que é uma profissional assim, que nos encanta a cada dia com vários degraus que ela nos mostra de quão profissional tão boa quanto ela é. E aí, ela é advogada do escritório Queiroz Advogados, pós-doutora, doutora, mestre em Direito Tributário. Ela é presidente do Instituto Pernambucano de Estudos Tributários, o IPET, membro titular e mortal da Academia Nacional de Economia, a Anne. É professora, palestrante no Brasil e no exterior. Olha o currículo dessa mulher, meu Deus! Que coisa boa! Ela tem muito a trazer hoje pra gente. Pode iniciar com suas considerações, Mery. Ah, obrigada a você pelo carinho, né? E quero cumprimentar também a nossa presidente, Dordivânia, né? Uma mulher retada, também membro imortal da Academia, né? E pela primeira vez uma presidente mulher do CRC. Orgulha, né? E, aliás, eu adoro o pessoal do CRC, os homens e as mulheres, né? Mas, com as mulheres, a gente sempre se identifica mais, né? Porque a gente passa pelas mesmas ansiedades, angústias, alegrias, né? Então, é importante estar aqui com vocês e dizer que, realmente, a mulher deve estar onde quiser, né? E hoje a gente quer estar aqui, né? Amanhã quer estar em outro lugar, né? E a gente tem a sensibilidade, da criatividade, da empatia, que faz exatamente um diferencial entre vários homens, entre vários profissionais. E, no mundo de hoje, a gente é muito questionada, a gente é muito cobrada, né? Principalmente em época de pandemia, muitas mulheres são mães. A diversidade, né? Cozinheiras, faxineiras, e temos que brincar, professoras, recreadoras. Ainda somos mulheres que temos que nos cuidar, sim, não é por frescura, não é pra agradar ninguém, é pra agradar nós mesmos, que nós nos amamos, né? E quando a gente se cuida, não só fisicamente, como no carinho com nós mesmos, como no autoconhecimento, que é a coisa mais importante, né? Ah, você não disse que eu faço graduação em neurociência. Nada a ver com o direito do universitário, mas foi exatamente esse desejo que começou a nascer em mim, de entender melhor as pessoas, e de buscar como contribuir mais pra vida das pessoas, né? Então, como a gente pode fazer a diferença no meio em que a gente vive, né? Se a gente quer um salário melhor, e é isso todas nós mulheres, né? Queremos uma salário melhor pra gente, pros filhos, pros netos, que eu já tenho uma netinha linda, maravilhosa, pra fazer um ano. E aí, a gente tem que se preparar. Primeiramente, psicologicamente, emocionalmente, porque, quer queira, quer não, a gente é o equilíbrio da família. A gente é o sustentáculo dos filhos, do companheiro, do marido, das filhas, né? Então, a gente quem faz a casa, a gente tá, né? Tá muito certo a Bíblia quando diz que a gente é o pescoço, né? Que quem faz a cabeça girar pra onde a gente quer, né? E a partir desse nosso momento com nós mesmos, a gente, o autoconhecimento... Por quê? Você tem que saber quem você é pra você saber se posicionar, e aí você dirigir sua vida e contribuir com a vida de outras pessoas também, né? Você tem que saber os seus limites, tem que saber a sua força, o seu potencial. E quando você enxerga isso dentro de você, tudo é mais fácil. E isso dá uma felicidade. Felicidade não é só quando acontecem coisas boas que você tá bem. Você tem que procurar estar bem pra ter força pra enfrentar os desafios. que é uma palavra que eu risquei da minha vida, assim, problemas e obstáculos. Existem desafios. Quando você tira essa chave na sua cabeça, você tem suporte pra dizer, não, isso é algo que eu preciso vencer, né? Enquanto você fica se perguntando por que isso aconteceu, por que comigo, de quem é a culpa? Não, a culpa não é de ninguém, nem nada. Cabe a você superar isso que lhe acontece. Então, é essa força que a gente tem que buscar. E esse período de pandemia, ele foi um período muito desafiador, né? Comigo, o que aconteceu? Quando disse pandemia, quarentena. Enquanto as pessoas perguntando o que eu vou fazer, eu disse, opa, vou escrever meu livro de planejamento, que há muito tempo quero fazer, já que vou ficar em casa, aproveito pra escrever. Fui lá, selecionei a biblioteca, deveria ter todos os artigos. Ainda não consegui terminar, mas tá lá como um projeto. Porque, de repente, apareceram tantas outras possibilidades, como eu nunca tinha feito live na minha vida, nunca tinha feito reunião virtual. O processo tem que ser desfachado pessoalmente. E, de repente, por outras circunstâncias, a gente teve que se adaptar. E, nesse ponto, a mulher é mais fácil de se adaptar, né? Porque ela, imediata, aberta ao mundo de possibilidades, e tem que ser ela pra resolver um monte de coisa, né? Eu digo a todos, mas... Ah, porque o marido tem que cooperar. Tem que cooperar com filhos, etc. E faz com que essa coisa de mãe, de ter o bebê sair da gente, gera uma responsabilidade maior pra gente. Eu, pelo menos, me senti assim. Agora, também, se você não sente assim, ou alguém não se sente assim... Esse novo normal, né? Que faz isso com a gente, né? De ter que se adaptar. E quem nunca fez live, vai lá e, tipo, vou tentar, por que não? Né? E todo mundo faz. E aí, a gente se adapta, e todo mundo faz. É o nosso novo normal. Só quero fazer lives, reuniões... Reunião agora, só pelo Zoom. Não tem mais aquela obrigatoriedade do presencial. O problema vai ser depois, pós pandemia, as pessoas não quererem mais o contato, né? Aí, muita coisa vai mudar, realmente, tá? Eu acho que... Vai. Viajar muito pra fazer reunião em Porto Alegre, sair de Recife de manhã, fazer reunião em Porto Alegre, no Rio, no Amazonas. E hoje, com esse mundo virtual, facilitou. Agora deu mais trabalho pra gente, né? Porque agora é muito trabalho. Eu tenho essa live, 19 horas tem outra live, eu fiz duas lives, porque além do... Fez, acompanhei. Ainda mais apareceu a reforma tributária, né? E aí, a reforma tributária, que é uma boa coisa, e eu tô realmente engajada pra fazer com que ela melhore, pra não atingir tantas pessoas, porque, por incrível que pareça, as mulheres vão ser mais atingidas. Por quê? É verdade. Porque os produtos que nós consumimos, eles têm a mais alta tributação. Você vê que absorvente íntimo, que é uma coisa que nós usamos, 70%. Peraí, isso é cesta básica, né? Né? É a gente ter essa tributação, né? Aí você vai pro batom, pro perfume, pra essas outras coisas. E, ao mesmo tempo, teve que ir pra casa e teve que trabalhar, continuar trabalhando. Sim. Mas, graças a Deus, eu não tenho mais filho pequeno, então, realmente, pra mim, foi bem mais fácil. Mas quem tem filho pequeno e requer atenção não vai entender que a mãe e os pais, eles não estão em casa de lazer, eles estão em casa trabalhando, né? E teve pessoas pra disputar o computador, a melhor internet, o Wi-Fi, etc. Então, trouxe vários desafios pra que a gente pudesse se testar. É interessante, quando você tem um desafio, você pensar o seguinte, eu sou capaz e eu faço. Isso dá um prazer enorme pra gente, porque, poxa, eu sou capaz, eu consegui. E é interessante que as duas coisas que eu nunca tinha feito na vida, quer dizer, três, né? Porque as lives também nunca tinha feito. Né? Isso é muito interessante, eu nunca tinha, eu ia dar injeção em mim, aí eu virava o rosto pro lado, ai, não conseguia nem olhar pra ele. Aí, um dia, o meu noivo estava aqui querendo tomar a injeção, tinha que aplicar, disse, você tem que aplicar, mas eu não consigo olhar a injeção. Aí ele disse, aplique. E ele é médico, né? É agora mesmo. Então, como é? A gente enfia a agulha do meu noivo, eu não consigo olhar. Aí peguei, assim, botei, ele disse que foi a melhor injeção que tomou na vida dele, que eu tenho uma mão muito leve. Já tenho um novo início de carreira. Vamos embora. A minha missão hoje, né? Substituir da Giovanna não é fácil. A nossa presidente, uma mulher admirável, dinâmica, e assim, quando ela disse, você pode, eu disse, meu Deus, que responsabilidade. Logo, uma pessoa que me inspira todos os dias, como profissional, vamos embora. E aí, pegando a sua deixa, Mary, que você diz assim, lugar de mulher, realmente, onde ela quiser, antes eu ouvia muito, vamos lá pra minha mãe, né? Que ela dizia assim, lugar de mulher, era aquele tabu, é na cozinha, lugar de mulher, é em casa cuidando de filhos, que você citou ainda há pouco. Lugar de mulher não é na política. Ou tem certas profissões que não cabem pra mulher, né? Então, assim, como o livro de Patrícia Lages, ela diz, lugar de mulher onde ela quiser, que foi essa deixa que a gente pegou esse tema pra essa semana, que é o novo normal empoderamento social da mulher, né? Fala um pouquinho pra gente como você conseguiu conquistar o seu espaço, né? Porque é uma carreira brilhante. Ah, obrigada. veja, foi, assim, muita determinação, muito trabalho, né? E aí, a ousadia de não ter medo, ter coragem, que é outra característica que a gente tem que ter coragem de enfrentar. Então, você não tem que ter medo das coisas, vai lá e faz, né? E aí, todo mundo já sabe a minha história, nasci lá no interior de Pernambuco, lá em Pubi, uma cidade bem pequenininha, 23 mil habitantes, e aí eu tive uma mãe muito inspiradora, muito dinâmica e muito pra frente, como ela dizia, eu sou pra frente, né? E aí, ela levou a gente pra estudar em Petrolina, depois fazer faculdade em Recife, que não tinha ido, e gostei de estudar, estudava com gosto, com afim, que fui laureada de turma, depois me casei, passei um tempo, assim, cuidando de filho, etc, me dedicando, tinha o meu trabalho, né? Que eu era auditora da Receita Federal, fui auditor, passei em concurso, passei cinco concursos, escolhi na época o que ganhava mais, e foi excelente, uma experiência. E comecei a, depois de algum tempo, as meninas já tinham crescido, fazer o mestrado, depois vim pra São Paulo fazer o doutorado, mas morando em Recife, né? E vinha, pegava a vida, duas semanas, dois dias de aula, depois voltava, porque tinha que trabalhar também, né? E aí, fui conhecendo pessoas, comecei a escrever, né? E depois, quando foi um dia, em 2012, eu disse, poxa, só doutorado? Vou fazer pós-doutorado, eu chamei três amigos, vamos pra Portugal fazer pós-doutorado, né? E aí, a gente começou a fazer o pós-doutorado, o pós-doutorado a gente ia, passava 15 dias, voltava, passava dois meses aqui, porque aí ele já requer mais estudo e pesquisa sozinho, e não tem aula, né? A gente pegava os livros, tirava xerx lá na Universidade da Legislação Internacional, fomos pra Itália da palestra, fomos pra Espanha, Argentina, então foi daí, acabando e sempre ousando e com coragem, sem achar que eu não tinha capacidade, eu sempre acreditei muito em mim, então, o que precisar, eu tô pronta pra fazer, e vou lá, e enfrento, se não sair tão bom, na próxima sai, e aí a gente vai aos poucos crescendo como pessoa, como mulher, como ser humano, e aí a confiança, a autoconfiança, ela é muito importante, por que ter medo? Se alguém conseguiu, você... Verdade. E quem me inspirou foi uma outra professora tributarista, que só tinha homem nesse meio, e aí eu... Poxa, só que eu posso, claro, você tem que olhar pra alguém pra se inspirar e dizer assim, se ela pode, eu posso, por que não? O que é que eu tenho de diferente dela, né? Então, estar na própria capacidade é muito importante. Fazer coisas diferentes. E aí eu tô sempre inovando, sempre fazendo novas experiências, exatamente por quê? Por que eu vou me limitar? Não é? Verdade. Eu vou ser a primeira a me limitar? Não. Jamais. O mundo é o meu limite, não é? Desde... E aí vem a seguinte questão, desde que seja bom pra mim. A gente também não tem que se cobrar. Então, muita gente diz, ah, mas... Outro dia ligou uma menina pra mim, disse assim, ai, doutora, eu lhe admiro. Eu já fiz doutorado, queria fazer pós-doutorado, mas eu agora tô na dúvida, porque eu tô na idade que já preciso ter filhos. Aí eu disse assim, o que é que você quer? Falei, se tem filhos, então vai ter filho, menina. O que é que você vai fazer com o pós-doutorado? Só dizer que tem filho. Né? Tem o filho, cuida dele, porque criança requer um cuidado. Depois você volta e estuda, não vai perder, não existe isso. O que existe é a tranquilidade dentro de você. Tô fazendo o meu melhor. É isso que eu quero fazer agora. Não é isso que eu quero. Então, tô tranquila. Essa tranquilidade, lhe dar uma paz e uma felicidade, independente do que esteja acontecendo ao seu redor. É isso que você tem que buscar. Não se culpar, não se lamentar. E aí, veja só, a gente nota, e Dó Givane é uma guerreira, não é? Porque foi a primeira mulher que tem do CRC. Então, é um grande tempo para outras. Aí, na OAB de Pernambuco, nunca teve uma presidente mulher. Na OAB, na verdade, nunca teve uma presidente mulher. Por que não? Porque nós temos tão poucas deputadas, tão poucas senhores. Exato. Se nós somos mais da metade da população, aí, ah, porque não dão chance. As minhas chances, eu criei. Tá? A gente não tem que ficar esperando que alguém venha um dia, e diga assim, ah, agora eu vou lhe chamar para ser isso. Não, você quer? Vá atrás. Ninguém vai jogar de presente as coisas. Você tem que batalhar. Então, você, a certeza que você tem, você vai batalhar e você vai conseguir. Verdade. Você vê que, não sei se ainda é agora, mas quem era presidente do Partido das Mulheres era um homem. Como se deixa? Bem contraditório, né? Assim. Isso, exatamente. Então, você tem que, temos que assumir o lugar. Então, muitas vezes, não dão chance, porque a gente também não se posiciona e se coloca, né? O ano passado, eu estava num congresso em Belo Horizonte, tinha mais de mil pessoas e começou a discutir a reforma tributária numa mesa só de homens. Aí, eu olhei assim, como? E cadê a mulher? Não é a mulher aí porque é mulher. Ela vai porque é tão competente quanto a gente está ali. Aí, eu disse, para todo mundo estar, vocês não vão falar, não? Ah, Mery, para quê? Veja, ninguém quis se posicionar. Então, muitas vezes, não é que dão oportunidade a gente que não se coloca, que é outra coisa de pensar. Às vezes, a gente culpa a cultura, culpa os homens que não nos chamam, mas a gente também não se coloca. Aí, depois eu vou lá falar. Ó, eu quero falar. E aí, duas coisas. Nem ninguém defendia o Nordeste e não tinha mulher. Por favor. Eu, nordestina, com o mesmo tato. Hoje eu quero falar. E aí, eu estou vendo que tem homens entrando. Professor Reding. Tem, viu? Olha só, foi meu mestre. Um homem maravilhoso, que sempre abriu as portas para todas as mulheres. Então, olha, Daniel, estou vendo homens entrando. Aham. Uma roda de mulher. Não faça isso. Não vamos excluir os homens. Não vamos contra os homens. Nós estamos a favor das mulheres. Verdade. O Instituto da Jurista Brasileira para mostrar que nós temos juristas importantes. Verdade. Nós temos pessoas de capacidade, mas a mulher precisa também se colocar, escrever, falar, né? O que é que acontece? Às vezes, a mulher tem uma timidez. Se você chamar um homem para ocupar um cargo, ele nem sabe o que é. Estou topando. Se você chamar a mulher... Está dentro. Será que eu estou... Será que eu tenho capacidade? Está pronta. Quer? Vai lá. Se não está pronta, se apronta. Se você não está... Não está... Não é? Você tem que voltar e se preparar. Mas já pode ir aceitando o cargo, aceitar a oportunidade, porque essas oportunidades, elas precisam ser aproveitadas. Por quê? Porque não só para a gente, como para dar exemplo a outras mulheres que elas também podem. Verdade. E aí, a Luiz está dizendo aqui, Mary, parabéns a vocês, todo o apoio. Opa! E aí, assim, na sua vida, na trajetória, no seu discurso, você falou assim, que sua mãe sempre foi uma pessoa muito forte, né? E a gente tem sempre, assim, aquelas pessoas que nos norteiam e nos norteiam para o positivismo, para ir atrás, lutar, conquistar, né? E nesses momentos de conquista, de busca, eu vou lá e faço porque eu posso, né? E quando eu errar, eu vou tentar de novo, porque, assim, mulher forte, guerreira, é desse jeito. Nunca desiste, nunca se deixa bater por errar. errar, é apenas aprendizado de que amanhã eu vou acertar. Então, assim, qual o momento que Mary precisou sair dessa zona de conforto e encarou os desafios, né? porque você já foi servidora pública, não é isso? Isso. 27 anos, auditora da Receita Federal do Brasil, passou em alguns concursos. E quando foi que você saiu dessa zona de conforto? Veja. Passa um pouquinho dessa experiência para a gente, para ver se encoraja muita gente, tipo assim, eu vou fazer o que me der vontade. mas se preparar antes, né? Você também não pode ser irresponsável. Exato, não pode ser irresponsável, tem que se preparar, né? Então, o que foi que aconteceu? Eu comecei a escrever, publiquei livros e dentro da Receita eu me sintei limitada. Aí eu disse, não, aqui já não é mais meu lugar. Eu vou em busca de novos desafios, mas aí tinha um excelente salário, uma aposentadoria, uma tranquilidade. Não, peraí, vamos experimentar. Aí tive outra mulher que disse, Mery, você precisa dar consultoria para o Sebrae na Lei Geral da Amigo Pequena Empresa lá em 2001. O nome dessa Lei Geral da Amigo Pequena Empresa foi eu que dei. Só tinha homem na mesa, assim, aí ele, vamos fazer algo pela Amigo Pequena Empresa, vamos fazer a Lei Geral da Amigo Pequena Empresa, vamos fazer um imenso para isso, né? E aí, consegui. Mas um momento, aí depois de ter tirado licença, quando foi um dia, aí eu, chegou o momento, eu nunca me esqueci, né? Eu disse, chegou o momento, vou pedir demigência, demissão amanhã, porque eu tinha tempo, mas não tinha idade para me aposentar, né? Sim. E aí eu cheguei e vou, vou, vou pedir demissão amanhã. Cheguei lá no outro dia, tem que ser imediato, né? Cheguei lá no outro dia, tinha uma amiga, até Lina, que era, olha, eu queria que você assinasse minha demissão, exoneração, demissão é quando, exoneração, quando é a pedido. Eu disse, você é louca, como é que você, com esse tempo de serviço, ela disse, eu sou sua amiga, não vou deixar. Eu disse, se você for minha amiga, você assina hoje e já manda publicar amanhã que eu não quero mais um dia aqui, né? E aí aconteceu isso, né? Mas eu já estava preparada, já tinha essa consultoria do Sebrae, que já me dava um alívio financeiro, porque também a gente, eu era divorciada, foi outro momento, aí nesse momento do pedido de demissão, você fica assim, e aí? Precisa de muita coragem, deixar um salário de uns 30 mil reais hoje, pra dizer o seguinte, um cargo que todo mundo busca, e eu tinha 27 anos de serviço, né? Então, me disse assim, não, vou lá, eu posso, tanto é que o meu chavão é assim, eu posso, eu sou mais eu e jacaré bicho d'água, né? Outro momento também, foi o momento do divórcio, né? Que é o casamento de 20 anos, aquele sonho de menina, que teve o casamento, filhos, etc. É uma decisão difícil, né? É difícil. Chegando pra mim, Mery, meu casamento tá ruim, vou me divorciar, peraí, você tá preparado, você tá com a minha vida do lado de cá, pense bem, seu relacionamento tá tão desgastado que não possa ser recuperado, vamos recuperar isso, né? Depois, você vê o que é, né? E aí, você não pode seguir nessas decisões pessoais, conselhos, você ouve, mas você vai fazer o que você tá preparada pra fazer, o que tá no seu momento, pra que você esteja sempre no lugar, né? Ou seja, tchau, professor, é rejeitado, é uma alegria. E aí, o que é que acontece? Você tem que tomar as decisões com a cabeça ponderada, com a prudência, a característica que também é da mulher. hoje o mundo tá exigindo profissionalmente características diferentes, não é só ter o conhecimento técnico, por quê? Porque o mundo virtual tá vindo aí pra substituir profissões rotineiras, profissões mecanais, você vai ter que ter um plus, vai ter que ter um preparo, e aí esse preparo pessoal, ele é muito interessante, porque você tem que estar essa harmonia interior, esse equilíbrio, essa paz, né? Você tem que estar preparada pra você conseguir realmente ter a coragem necessária pra você estar onde você quiser, ficar ou pra sair. Isso. E ouvir, né? Então, isso que é interessante. E isso também se aplica pros homens, não é só pras mulheres. Cada um tem o seu tempo, né? Exato. Tem o seu tempo. Assim, a coragem em si, por si, tem que ter todo o preparo como você falou. Pra que você tomasse a decisão da estabilidade de 27 anos, mas não te satisfazia, você teve que ter todo um preparo antes pra ter a coragem, porque, de fato, tem que ter coragem, viu? Assim, a gente fala muito empoderamento de empoderamento à mulher, mas realmente precisa ter muita coragem. Aí você coloca na balança, né? E você foi muito corajosa, viu? E que graças a Deus, que bom que você, fazendo as suas escolhas, você conseguiu os seus anseios, os seus objetivos, as novas conquistas, né? Que foi publicações, que já tinha uma outra opção pra seguir. E aí, como surgiu a paixão de aula, de ministrar aula? Me diz um pouquinho dessa paixão. Veja, desde novinha, eu já era menininha, 10 anos, assim, eu estava os molequinhos da rua, os meninos, meus vizinhos, os amiguinhos, e dava aula pra eles de qualquer coisa, sabe? uma característica, eu tive uma mãe professora, diretora, então ela foi uma pessoa que me inspirou muito, né? E ela realmente, ela nasceu lá no Ipiauí, formou professora, não tinha transporte, ia de cavalo pra estudar, aquela coisa assim. E aí, ela sempre dizia, não existe não, você que quer, corra atrás. Tudo você pode conseguir desde que você queira e corra atrás, né? Então, quando alguém diz assim, ah, como não pode? Eu quero, corra atrás. Claro que você não pode passar por cima das pessoas, tem que ter respeito, tem que ter ponderação, tem que ter bom senso, mas você pode correr atrás. No tempo certo, A mim não adianta atropelar. Isso. Outra aluna disse, ai, professora, eu terminei meu mestrado agora, tô precisando fazer o doutorado, todo mundo faz, 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 mas meu bebê tá com um ano, o que é que eu faço? O que é que você quer fazer? Se eu queria cuidar do meu bebê, então vai cuidar do seu bebê. Vai cuidar. Pois, você faz. O doutorado não vai fugir. Isso são coisas que você vai poder sempre fazer. Tem coisas que você não pode realmente adiar, tem coisas que não. Então, você tem que fazer essas escolhas. E aí, eu queria chamar a atenção, Kalina, num tema interessante, que a gente tá no mês de comemoração da Lei Maria da Penha. Isso. Foi uma mulher vencedora, apesar de tudo que aconteceu com ela, mas veja só, ela transformou tudo isso em uma luta. Então, hoje ela tá numa cadeira de rodas, mas ela é um exemplo de coragem e de luta pra todas nós. Ou seja, diante daquilo, ao invés dela se entregar, até uma vez contando a cena, quando tava acontecendo tudo, ela dizia assim, eu não posso, eu não posso fraquejar, não posso me entregar, e foi essa força que fez com que ela conseguisse. E todas nós temos, todos nós temos, basta a gente ir lá dentro e resgatar essa força. Então, muitas mulheres que nessa época de pandemia aumentou o índice de violência, o homem muito impaciente, com problemas que realmente algumas pessoas ficaram muito estressadas, outras ficaram deprimidas, né? E muitos homens partiram pra violência contra mulheres. Isso você não pode aceitar. você não merece ser violentada. Você não merece ser judiada. Você merece carinho e amor. Então, você merece ser bem tratada. Você trata bem todo mundo. Por que não também exigir que as pessoas junto de você... E é também uma questão de posicionamento. Na primeira vez que levantarem a voz pra você, você já tem que se posicionar. Peraí, não admito. Por quê? Porque a violência ela vai aumentando. Se você vai dando espaço, ela vai crescendo. Então, tem que denunciar, tem que buscar ajuda, não tem que ter vergonha. Uma vez eu conheci uma modelo linda, né? Que ela era... Casou-se e o cara batia nela, tratava mal e ela com vergonha de dizer pra família dela o que tava se passando. Então, ela disse que teve um dia que o cara trancou a casa e disse, você vai dormir na rua. Ela sem dinheiro, sem celular, sem nada, e ela não teve coragem de ir pra casa da mãe, pra casa do pai. Isso você não pode deixar. Você não merece isso. Ninguém tem o direito de tratar outra pessoa, seja quem for, ainda mais a mulher dele, a companheira, a namorada. Quando eu vejo determinadas meninas aceitando violência de namorado, fico pássaro. Por que elas aceitam? Claro que deve ter alguma insegurança dentro dela, algum medo de ficar só, sei lá, de ficar sem dinheiro, etc. Não, não tem que ter medo. Procure ajuda. Você crie coragem, pelo menos, pra procurar ajuda. Pra procurar outra pessoa, pra se abrir, que essa pessoa vai lhe ajudar. Se não for essa, procure outra pessoa, mas você não pode aceitar isso. Porque se você vai aceitar, você mesma tá se autofragelando com esse maltratamento que você tá deixando acontecer com você. E aí também, outras mulheres que sabem que isso acontece com a amiga, com a vizinha, deem apoio pra essa outra mulher. Por quê? Porque sabe, muita gente, ah, ela tá apanhando porque merece, ela tá apanhando porque não tem vergonha na cara. Não. Às vezes a pessoa não tá forte o suficiente pra tomar uma atitude. Então ela tá precisando de ajuda. Então nós temos que nos ajudar, nós temos que nos apoiar, nós mulheres. E foi essa preocupação que fez eu me integrar ao Grupo Mulheres do Brasil, um movimento de exatamente procurar ajudar outras mulheres. Eu faço parte, eu sou líder do Comitê Vozes, a gente vai pra universidades, fazer palestra pra estudantes, jovens ou de qualquer idade, que tá com insegurança na profissão, insegurança com relação à vida, porque realmente de repente é jogado numa faculdade com 16, 17 anos, não tá nem amadurecido o suficiente pra saber quem é e já tem que escolher uma profissão. Veja, profissão pode ser trocada. Tenta responsabilidade. Eu fiz lá, direito, fiz faculdade, fiz concurso, fui ser professora, depois larguei, fui ser advogada, fui trabalhar fazendo leis, hoje eu faço curso de pós-graduação em neurociência. Tá chegando o dia da prova, eu tô toda perreada, meu Deus do céu. E tem que fazer o TCC, tem que fazer o TCC, eu digo, valendo nossa senhora, tem que escrever o TCC, como aluno só, que os meus não ouçam isso. E aí, você tem que estar aberto às possibilidades, viver a experiência, gostei, não fico, mudo de novo. Hoje, o mundo é de muita mudança, exige muita flexibilidade. É outra característica que o mundo atual precisa, flexibilidade e um poder de você se adaptar a novas possibilidades. O mundo mudou, já tinha mudado, é interessante que o ano passado eu dei várias palestras da advogada 4.0, o mundo 4.0, o mundo já tá no 5.0. 5.0. E mudou, e antes o mundo, o primeiro ciclo da agricultura pra indústria, demorou 100 anos, da indústria pra o mundo virtual. Agora foram meses, né? Meses que você teve que mudar. E quando voltar, é quando tiver, ó, tem aqui uma dizendo, sou contadora de direito. Eu vou fazer direito. Se inspire nessa mulher. É, gente, tem tudo a ver. Pra você trabalhar bem com direito, você tem que ter um pouco de contabilidade, contabilidade tem que ter um pouco de direito. verdade. Você consegue fazer as duas faculdades. Agora deixa eu só dizer o seguinte, não faça uma faculdade não, que demora muito, faça uma pós-graduação. Ou seja, às vezes eu vejo gente dele, faça uma faculdade de contabilidade, não faça uma pós-graduação. Por quê? Porque hoje a faculdade, ela dá um conhecimento mais elementar. E aí você, com a pós-graduação, você já vai ter, você já tem noção das coisas. A não ser que você queira advogar e tem que fazer faculdade pra fazer o AB. Se você só quiser ter o conhecimento pra aplicar na sua profissão ou na sua vida, né? Ok, 3MA, muito bem, faça o 4MA. E aí, diversifique, faça outras áreas. E é interessante que essa pós-neurociência tá me dando uma abertura de mundo, de vida, de cérebro, como as coisas acontecem, que eu tô levando pro direito, pra compreender o cliente, o jogador, pra compreender as pessoas, né? Então, necessariamente, você não precisa mudar de profissão. Você pode fazer coisas que enriqueçam a sua vida e enriqueçam você como pessoa, né? Então, é isso que eu digo sempre. Faça novas coisas. Não fique parado no mundo. Agora, também é o seguinte, se o que lhe dá pra é ficar parado, fique. Você escolhe. Ninguém pode lhe cobrar e nem você pode se cobrar, né? Então, as pessoas dizem, ai, por que eu tô fazendo isso agora? Tá bem, acabou, é o melhor pra você. Você não precisa ter outra profissão, não precisa ter mais dinheiro, não precisa. Eu tava vendo um programa na CNN que o pessoal tava largando casa, passei andarilho, prazer, e tava feliz. Pra mim, não é o que me satisfaz, mas pra ele é o que satisfaz. São as escolhas, né? Então, são as escolhas. Exatamente. Você tem que, aí o seu conhecimento de saber o que lhe faz bem é que vai lhe possibilitar fazer as escolhas mais acertadas. Mas você colocou como se você escolheu e não achou, ai, não era isso que eu queria, mude, volte, vá, né? Ou seja, você não tá amarrada em lugar nenhum. Você tenha a oportunidade de se renovar a cada dia. Se não deu certo, tente novamente, vá-se embora, vá ser feliz. Isso. Nesse, nesse... Se errar, você falou muito bem. Não deu certo. Não deu. O que é que eu posso fazer pra dar certo? O que é que eu posso fazer pra mudar? A minha frase é a seguinte, olha pro parabrisa, nunca pro retrovisor. Carro não anda pra frente se você fica olhando pro retrovisor, né? Você vai bater. Então, foi, olha pra trás, tira a lição, aprende, e vai em frente. E vida que segue. Segue, né? E você não pode culpar ninguém. Ai, eu não fiz isso por causa de meus filhos. Ai, eu não fiz isso por pai, da minha mãe, do meu... Não, isso não existe. Não fiz isso por causa da minha mulher. Você não fez porque não quis. Exatamente. Não coloque obstáculos que não fez por A, por B ou por C. por terceiros. A vontade é por terceiros. A responsabilidade é sua. É sua. Você é responsável por tudo na sua vida, de bom e de ruim. Então, só faça coisas boas pra você. E o que é coisa boa? É o que lhe dá paz, o que lhe deixa bem, o que lhe dá tranquilidade. É isso que é felicidade. É você acordar, poxa, o que é que eu tenho pra fazer hoje? Nada. Então, o que faz de deitar na cama? O que é que eu tenho pra fazer hoje? É processo, é isso. Opa, tem que levantar pra fazer o processo e não sei o que que tem mais lá. Então, você tem que aprender a se organizar, se planejar. E aí, tudo é planejamento. Você está querendo mudar de carreira ou está querendo fazer outra coisa? Para e senta. O que é que eu quero? É isso que vai me fazer bem? E aí, como é que eu faço pra chegar nisso? Né? Então, como é que eu faço pra chegar? E vai fazer um planejamento. Não precisa ser imediato. Aquele planejamento trabalhado. Não. Tudo na vida a gente tem que planejar. Até uma viagem que a gente vai fazer. Quanto a gente vai gastar? Quais os locais que a gente vai visitar? Isso é um planejamento básico, né? Pra se comprar um carro, um apartamento. Tudo você tem que fazer planejamento, né? E aí, a gente, às vezes, pede pra empresa, né? Pra nossa empresa, um planejamento tributário mais detalhado. Mas, assim, no básico, no nosso dia a dia, como pessoas físicas, a gente pode planejar. Né? Planejar a carreira, planejar a nossa vida, quanto a organização do nosso dia a dia. Como é que vai ser o nosso dia? Como é que vai ser o nosso dia? Então, assim, a gente consegue planejar normalmente. E aí, Mary, deixa eu só te perguntar uma coisa. Futura presidente da OAB. Hã? Eita! Futura presidente da OAB. Primeira mulher. Esse lugar é o que eu não quero. Ah, Jesus! Não! Você tem que ter uma disponibilidade de entrega muito grande pra ocupar um cargo desse. Ele tem toda uma responsabilidade que você tem que estar pronta pra isso. E nesse momento, não é o que eu quero. Tá entendendo? Não é o que Mary quer. As pessoas que quiserem, dou força. Mas nesse momento, aí tem várias coisas. Eu trabalhei muito, eu tô querendo agora ter qualidade de vida, viajar mais. De repente, a COVID me fez uma coisa boa. Eu sei que teve muita gente que passou. Você é obrigada a parar, né, Mary? Não, eu resolvi casar. Oi! Que coisa boa! Depois de 20... Você é surpreendente! Depois de 20 anos eu tinha divorciado e eu disse, ai, minha vida é maravilhosa, não quero dividir com ninguém porque dividir vai ser dividir, né? Sim. Então, aí, vários pedidos e eu dizia, não, não é o que eu quero, não é o que eu quero. Aí, de repente, eu dizia, nossa, conviver de novo com outra pessoa, meu controle remoto da televisão, as coisas que eu já postei em casa, tá comigo. E o namorado ia dizer, vamos casar, vamos casar de calma, não é assim, não, vamos com o calmo. E aí, a convivência, bem juntinha assim, fez ver que é uma coisa boa. Teve dia que eu cozinhei, ele lavou os pratos, os pratos eu não lavo não porque eu não gosto, viu? Não é louco. Cozinhar, cozinhar, sei lá, você bota a mesa e aí foi super legal o companheirismo que aí eu disse, vou casar, agora eu vou casar, né? E realmente, você tem que fazer o momento. E um cargo desse requer muita entrega, requer muita disponibilidade. Verdade. Você tem que, todo um conjunto de coisas que você tem que fazer, olha, Anderson disse que casar é... Anderson, tá aqui, ó. Anderson tá aqui, ó. Quando amamos o que fazemos, torna-se mais que um trabalho, torna-se prazer. Mas para chegar nesse nível, o planejamento pessoal é fundamental, ó. Só é infeliz quem não planeja a sua vida. Tá vendo? Para vir para essa live mesmo, que roupa eu vou botar aqui, né? Vou botar aí sim, o cabelo... Quando você decide ficar bem, você consegue, você consegue tudo o que você quiser, tá? Aí você diz, não é fácil, tá acontecendo uma coisa ruim. É o olhar seu sobre isso que vai fazer a diferença, né? Einstein já dizia, não adianta querer um resultado diferente se você faz tudo sempre igual. Verdade. Então, e Sartre também já dizia uma outra coisa interessante, não interessa o que acontece com você, interessa o que você faz com o que acontece com você. Você, quando acontece alguma coisa, você pode se entregar, pode chorar e ficar lamentando, ou você pode dizer o seguinte, ah, foi, vou superar. E aí, o momento que você vai é exatamente decidir que você tá caindo um pouquinho aqui, tá... Certo? Tá, mas já voltou. Pois é, aquilo que tá acontecendo com você não vai lhe abater. Aquilo não é tão grande que vai lhe derrubar. Então, você não caia, tropece, tropecei, mas já levantei. Sabe, meninas? Quebrou o saldo, vou com uma perna só, tiro o sapato, vou sem sapato, mas vou. Depois troca. E aí, professora Cristiane Calato tá dizendo aqui, sabe, Mary? Quando não há planejamento, parece que não saímos do lugar. Né? E aí, assim, tu, sem planejar, chega a pandemia e te faz casar. Pois é, realmente não estava nos meus planos, ele até tá... Não estava nos teus manejamentos. Ele tá até me ligando aqui, né, que ele foi fazer a cirurgia, né, e ele é cirurgião, né, e foi fazer, cirurgião maravilhoso, aí, fui fazendo as cirurgias dele, né? Ele é o quê? Ele é o quê? Cirurgião? Eu tô achando que foi um pacote completo. Deixa ele saber disso, ele vibra... Olha, eu vim aqui... Não deixa, ele vê essa live. Não, mas ele é um companheirão, ele vibra com minhas conquistas, vibra com essas coisas. Bate foto, bota no Instagram dele, né? Você tem que ser um companheiro, você pra ele ser um estímulo e ele pra você ser um estímulo, né? Você tem que ser aquela pessoa que levante. Eu digo o seguinte, é a mulher balão, bota o homem pra... Tem a mulher balão e a mulher... A mulher balão leva o companheiro pra cima. E o homem também, viu? E o âncora... Olha homens que estão assistindo essa live, escuta essa dica. Você tem que ser o balão que vai levantar o outro e você primeiro e ele depois e não é uma atitude egoísta. Se você não tiver bem, faz tudo que tá junto você ficar... ficar ruim. Exato. E procurar estar bem pra que tudo ao seu redor também, né? Então você... Pua, né? Exatamente. Você tem que pensar em algum... coisas que vão fazer bem pra você exatamente pra que você possa contribuir. Porque quando você tá bem, você vai querer fazer com as outras, fique bem. Tem uma coisa interessante, naquele dia que você acorda, ai, meu Deus, sei lá. Comece rindo pra quem tá junto de você. Tá? Então você começa... Bom dia! Penso que seja forçado. O primeiro vai ser forçado, mas a pessoa retribui. do terceiro em diante, você já tá achando bom dia mesmo e o outro já tá respondendo. E aí, quando você elogia uma pessoa, você olha a qualidade dela, não coisa falsa. Todo mundo tem uma coisa boa. Sim. Você contribui pra que essa pessoa também fique bem, né? É interessante que eu ando muito em aeroporto, né? E aí, aquelas meninas que ficam ali na... Como é que chama? Aquele lugar que a gente bota a mala pra olhar ali, naquela câmera lá. Eu sempre brinco com ela porque é coisa chata. Abre a mala, tira o computador, não sei o que mais lá. Aí, seita, você... Aí eu brinco. Ó, vocês sempre... Já encontraram arma? Vocês acham que dentro do meu carro ficava uma arma? Não sei o que mais lá. E ela, ai, doutora, não, eu sei que é função de vocês. Aí, outro dia, uma amiga me chamou assim, doutora, a gente queria falar com a senhora. Aí, eu pensei, meu Deus, será que eu tenho uma arma escondida e não vi? Eu disse, olha, eu queria que você foi eleita a passageira mais elegante e simpática. Aí, como é que no meio de tanta gente vocês identificaram isso? Ah, porque não é todo mundo que tem a sua boa vontade pra atender a gente e nem passa brincando. Aí, outro dia, passa, passe logo. Peraí, a doutora tá com pressa. Você tem isso. Você tem isso. Beleza. Bondade gera bondade. É, porque já tem... É, gentileza gera gentileza. Isso mesmo. Ciência, atenção, a neurociência diz que o nosso corpo, ele tá preparado para dar. E o que vai dar felicidade é quando a gente dá. Por quê? Porque quando a gente dá qualquer coisa, o nosso organismo libera a ocitocina, que é um dos hormônios da felicidade. Entendeu? ocitocina é um hormônio que tem um efeito incrível. É ele que faz a mulher amamentar. Ele contribui demais na amamentação. Ou seja, quer doação maior do que você amamentar a criança. E aí, você vai olhar o seguinte, quando você dá alguma coisa pra alguém, seu organismo libera a ocitocina. E com a ocitocina, você fica mais feliz. Então, se você der algo pra alguém, você vai ficar mais feliz. Então, veja como o corpo da gente tem um mecanismo muito interessante. E aí, você vê, a neurociência me ajuda também pra essas coisas. Exatamente, pra aprender como eu poderei ficar melhor, como eu poderei dar dicas pra outras pessoas ficarem melhor. Porque também não adianta você ser bom sozinho, feliz sozinho. Você tem que também se preocupar com as coisas que estão acontecendo ao seu redor. As pessoas que estão junto de você, como é que você pode contribuir. Então, realmente, eu me preocupo com as mulheres, né? Olha, Anderson, aqui, só não vale dar trabalho ou prejuízo. Ah, menina! Prejuízo nem trabalho, a mulher só dá carinho e amor. Né? Exatamente. Então, veja só, você tem que se preocupar com você e com quem está junto de você. e nós mulheres e com certeza e homens que estamos aqui fazendo essa live, né? Bem descontraída. Carina, você está maravilhosa. Está ficando bem à vontade, né? Eu deixo você à vontade porque, assim, você tem uma energia e uma paz, sabe? Muito boa. Então, assim, vai fluindo. Vai fluindo. Nessa sua agenda um pouco corrida, agora com a pandemia teve que fazer outros projetos. Fala pra gente se tu tem, assim, além dos projetos que tu já traçou, algo em específico pra mulher. Tu trabalha com um projeto Mulheres do Brasil, não é isso? Exato. O grupo Mulheres do Brasil é um grupo que começou com 40 mulheres coordenadas por Luísa Trajano, Chico, Magazine Luísa, né? Deixa eu só te dizer que eu já, como é que se diz? Sigo vocês. Ah, tem que seguir porque elas são exemplos e a gente está sempre aprendendo. A gente nunca sabe de tudo e todo mundo é exemplo. Dá mais simples a pessoa de um estado maior, sempre todo mundo está em cima. Então você vê, a pessoa pode ser analfabeta e lhe dar lição. Você vê essa coisa mesmo de coragem, né? Eu fui pra um resort e eu não sabia andar de bicicleta, né? Bicicleta não, bike. Bike. Aí fui pra um resort e tinha lá o cara que guardava a bicicleta. Você me ensina a andar de bicicleta? Como assim? Ah, não sabe. Não, não sei. Você me ensina. Não, no almoço eu vou lhe dar umas aulas de bicicleta. Aí começou me empurrando, depois eu comecei a andar, né? Porque foi um desafio pra mim andar de bike, né? E aí ele dizia, tenha coragem. A gente consegue tudo que a gente... Vê, o cara era analfabeto. A gente consegue tudo que a gente quer. Quando a gente quer mesmo, a gente consegue. Pô, o cara tá me dando a maior lição aqui, né? Aí ele disse o seguinte, veja, eu sou analfabeto, mas eu ainda vou ser engenheiro. Eu quero ser engenheiro. Que massa. Era lá em Comandatuba, ele disse, eu vou pra Feira de Santana pra fazer aquele curso que a pessoa faz com... Como é que... Nem sei como é que... Com... Aquele curso que você faz... Eu sei. Ah, ensino fundamental, né? Mas nem primeiro lugar. Fundamental, etc. E o ensino médio. E depois eu vou fazer gerente. Você vai conseguir. Com essa sua força de vontade... De vontade. Você vai conseguir. Né? Então, é interessante que todo dia a gente tá aprendendo com tudo. É esse olhar sobre as coisas. Sobre as coisas que acontecem. Sobre as coisas que a gente... Supletir. Ó, Cristal. É isso, Cris. Eu esqueci também. Obrigada. Live é bom. E vou interagir. Vai interagindo e vai ajudando. E aí, o que é que acontece? Esse olhar sobre tudo, sobre qualquer coisa, você tem que pensar assim. Epa. Para... Nunca se pergunte. Por que isso aconteceu comigo? Para que isso aconteceu? Verdade. Tá entendendo? Então, veja só. Poderia abrir espaço pra nós também, homens. Ah, homens... Vamos abrir, sim. Vamos abrir, sim. Mas os homens podem assistir as lives, frequentar alguns dos nossos eventos. Nós não somos contra os homens. Somos a favor das mulheres, né? E, realmente, a gente tem uma capacidade de organização maior que os homens, eles têm timidez, vergonha, né? De dizer, ai, eu vou me reunir com outros homens. Já tem muito grupo de homens. Viu que o homem se reúne e chora? Emociona. É verdade. Todo mundo é gente. Todo mundo precisa ter apoio. Todo mundo pode buscar apoio. Não é vergonha. Não é... Ninguém é menor do que ninguém, né? Eu mesmo, de vez em quando, aperro meu juízo. Vou lá na psicóloga. Eu disse, peraí. Estou aqui pra falar com você. Porque é bom a gente falar. E a gente fala, fala, fala. No final, sai de lá, ela esquece o que a gente disse. E a gente também esquece o que disse. Então, desabafou. E desabafou e a vida segue. E a vida segue. Então, é importante não ter vergonha de buscar ajuda sempre. Pra violência, pra insegurança, pra qualquer coisa. A gente não nasceu pronto. A gente vai se fazendo, construindo com o tempo. Então, ver palestra, esse tempo de live é importantíssimo. Hoje mesmo, eu estava aqui com os dois computadores ligados, vendo um ali. Era que era um tema interessante. E aqui é outra da reforma tributária. E um olho lá, um olho cá. E estava, ao mesmo tempo, me preparando pra que eu esteja cada vez mais pronta. Pronta a gente não cantar. Cada vez melhor. E mais pronta. Pra aguentar a vida. Pra passar pelos eventos que acontecem. Enfrentar os desafios. E também pra viver mais. E viver com melhor qualidade. Eu estou em São Paulo hoje. E aí, foi uma pena quando fecharam a praia. Meu Deus, a praia que é pra gente caminhar. Mas já abriu, né? A gente já pode caminhar, etc. E dar uma caminhada. É outra coisa interessante. Quando você está bem da aula, bem pra baixo. Vá caminhar. E caminhe apressado. Você não tem nem coragem de levantar. Mas eu tenho certeza. Na hora de caminhar, você já está vendo o mundo com outra cor. O que hoje tu faria de diferente? Assim, na retrospectiva da tua vida. Com esse teu empoderamento. Esse envolvimento engajado com projeto. O que assim? Tu olhar pra trás e dizer assim. Eu não faria isso. Por quê? Ou tirar como lição de vida, né? Porque não tem o que... Assim, você falou e... E assim, foi muito... Foi bem objetiva quando eu disse assim. Se não deu certo, a gente tira como lição de vida. Mas tem algo assim. Nessa tua trajetória que tu diga assim. Isso aí eu faria diferente. Eu ia melhorar. Veja, eu olho pra trás e vejo que eu tive uma vida maravilhosa e fui privilegiada. Todos os erros e meus acertos fizeram com que eu seja quem sou hoje. Essa pessoa. Essa pessoa. Maravilhosa. Ah, obrigada. Dinâmica. Inspiradora. Quem vai achar, quem vai achar, né? A gente tem que começar da gente mesma. Então, deixa eu dizer uma coisa. Você... O que aconteceu com você foi o que lhe formou pra chegar aqui desse jeito. Então, você não tem que lamentar nem achar que... Ah, eu errei lá e eu mudaria. Tá? Sim. Então, a única coisa que se eu pudesse ter feito mais, eu teria feito. Era ter ficado mais tempo com minhas filhas quando eram pequenas. Sim. Então, às vezes a gente vai adiando e termina deixando de curtir determinados momentos. Por conta de trabalho e por isso. Então, se der mais tempo pra você também. Mais tempo pro seu relacionamento com filhos. Com pai, com mãe, com marido, com companheiro, com mulher, com namorada. Tá entendendo? Então... Ai, tá muito querido. Ó. Então, você tem que... Qual? Tá lito aqui. Qual conselho? Ela tá te chamando de musa. Você tá vendo que todo mundo assim tem uma inspiração. Ah, é uma hora, né? É uma hora. Tá quase. Qual o conselho que você daria pro público de mulheres que tá nos assistindo. Também os homens, né? Que se inspiram em você. Que tem você como profissional. De inspiração. Qual o conselho que você daria? Coragem. Coragem. E open mind. Abrir a mente pra tudo. Pra novas coisas. Novos desafios. Novos relacionamentos. Ou mudar o relacionamento atual. Se dedicar mais a você se conhecer. Se dedicar mais pra você se preparar. Pra ter essa coragem. Então, você tem que se preparar mais pra estar pronta pra enfrentar os desafios. Não ter medo. Tá? Só que medo você precisa conhecer mais pra poder você enfrentar. Trabalhar eles, né? Trabalhar. Se preparar. Se você quer mudar de carreira, se prepara antes. Aquele processo vai lhe alimentar. Tá? Então, você não precisa já chegar na conquista. Você pode sentir do prazer enquanto você tá se preparando pra alcançar aquele objetivo. E aí, você procura saber pra onde você quer chegar. Qual é o seu objetivo? Tá? E aí, esse objetivo é o lugar onde você quer estar. E esse lugar é seu. Você merece. Então, se é seu, você merece. Você vai chegar lá. Se ainda não estiver, você vai chegar lá. Se já estiver onde você quer estar, curta. Aproveite. Né? Sem medo. Sem receio. Com coragem. Com respeito pelas pessoas. Com carinho. Com leveza. Leveza. Pelo amor de Deus. Leveza é tudo. Leveza. É. A gente não gosta nem de ficar junto, né? Porque aquela pessoa perda. Pessoa é o baixo astral. Você tem que ser leve pra enfrentar as coisas. Pra você conseguir chegar no seu objetivo. Autoconhecimento. Coragem. Ter objetivos. Você se dedicar a outras pessoas também. Pra que essas pessoas cheguem onde querem chegar. Você dar apoio. Você contribuir pro meio. Contribuir pra sociedade. Você não tá só. Você vive nesse mundo. Fazer com que ele fique medial pra você. Pra os seus amigos. E pros que estão perto, né? E pros que estão próximos. Né? Então, gente. É. Eu agradeço demais. 18 horas. Vamos falando enquanto não corta. É. Vamos falando. Deixa eu te agradecer antes que caia. Gratidão, Mary. Que generosidade é a sua. Meu Deus. Que mulher de força. De história. Muito. Se eu já era fã. Agora tu imagina. Ah. Muito, muito, muito. Vou trocar muita figurinha com você, viu? Eu não vou deixar você me esquecer. Veja. Todas nós temos essas mesmas características. Só que não estamos explorando. Exato. Então, você saiba que eu não sou melhor nem sou pior. Todo mundo é importante. Independente do que você faça. É verdade. Eu vou lá atrás. E pense assim. Eu tive uma professora que eu disse. Eu quero ser igual a minha Isabel. E hoje é minha amiga. A gente tá dos congressos juntos. Assim. Óbvio que ela sabe mais do que eu. Já estudou mais do que eu. Né? Com todo mundo. Mas. Eu já tô lá. Né? Então, você tem que... Aham. Seja homem, seja mulher. Agora... Ó. Ressão só. 20 segundos. Gratidão. Até o Instagram tá dizendo assim. Tchau. Ó. Um cheiro no coração de quem nos assistiu. Gratidão ao CRC por esse espaço. Ao CRC Mulher. Que preparou com muito carinho. Ao DDP. E a você, Mary. Muito, muito obrigada. Obrigada. Obrigada.